Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio da série Em Busca dos Dogs gurizada Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs aqui Cara, o dogs tem que vir na cesta básica gurizada Então vamos botar aqui o AV, cesta básica e vante de resposta Vou dar uma olhada na nossa classe aqui Vamos jogar aqui de Descaragar Vou colocar aqui o Engenheiro Sempre quem pergunta aí como que faz pra mudar o streak do Car Package Tu tem que estar usando o Engenheiro meu garoto Aí tu consegue usar pra mudar o Car Package Se um AV tu quiser mudar pra outra coisa Então é isso aí galera, classe é isso aí Vou dar aquele corte, vou procurar a partida e já volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada E aqui no mapa a carreira no mata a mata em equipe Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar E vai ser hoje que vai ver esse dogs, cara E você que tá me cobrando Black Ops 2 no canal Já vai deixando o seu like gurizada Vai deixando o seu like aí Pra fortalecer o tio Messi do COD O gameplay não tá das menos lagadas da história Mas vamos lá, né? Cara, é normal já ficar 3 barras Então nem vou reclamar Aqui eu posso puxar a faca Tô acostumado com o BO3 que não dá pra puxar lá, né? O cara desceu ali Vamos ver se a gente pega alguém aqui, velho Ó o cara ali, ó Sniper, já foi pro saco primeiro Cadê os caras, velho? Vou pro cara lá, velho Mata o cara, velho! Dá mil tiros pra matar os caras, velho Ó, o respawn já virou lá pra onde é que nós tava Então vamos dar a volta Vamos lá, velho Hoje tem que vir uma coisa boa, mano Minha mira tá uma merda, galera Ele tá de sniper, aquele cara ali Eu tenho que cuidar Matei Cadê? Vamos vazar daqui Vamos, vamos vazar Vamos vazar Um kill é eu ir pra galera Então a gente pode andar com calminha aqui Não tem ninguém aqui Cadê os caras, galera? Se eu morrer aqui eu vou ficar puto demais, mano Ó o cara subindo lá, velho Mata o cara, velho Faltava aquele kill ali Só o cara aqui de bobeira Matei Vamos com calma Matei aqui Vamos com... Ai, pera não Isso aqui não, velho Pô Ai, tem um cara nas minhas costas Cadê tu, filha da mãe? Nossa, velho Tinha a cara dos dois lados Não tinha o que eu fazer ali, velho Vamos lá Já foi o primeiro aqui Esse aí começou a partida Cara, tá dando umas lagadas, galera É da partida Não é minha culpa Partida lagada aqui Porque minha internet é uma merda, né, mano Vamos lá, dogs Dogs, dogs, dogs Vem, meu filho Guardião Antes de resposta Mas é tudo que eu queria isso aí, velho Caralho Era tudo que eu sempre quis Esse vant de resposta Mas vamos lá Que tem mais um ainda, velho Opa Ai, cara Meu Deus, matei 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 Até o cara que tava ali Ele tá aqui Sai da minha frente Seu desgraçado Vamos com calma Olha o cara lá Já matei aqui Opa Opa Vamos com calma Ai, não Mata não Mata não Mata não Matei, matei Matei Vamos com calma Eu tô dando uma camperadinha aqui, velho Confesso pra vocês Eu tô, velho Mas é porque Tá foda aqui, velho Tá foda, velho Tá foda Olha só esse lag, cara Meu Deus do céu, meu querido O cara travou ali no bagulho Mano Vamos soltar isso aqui Eu já tenho outro ali Que eu vou soltar Eu só vou tentar matar esses caras aqui Os caras estão detonando o vant, velho Os caras estão detonando o vant, mano Os caras estão detonando o vant, mano Vamos tocar aqui Porque a gente já vai pegar outro A gente já vai pegar outro, moleque Doido Hoje o bagulho aqui tá louco Cadê? Preciso de munição Deixa eu pegar a munição do cara aqui Deixa eu pegar essa KN aqui Preciso matar mais um Vou pegar o Eri Cadê os caras? Não vai aparecer ninguém aqui Seu filha da mãe Seus fella O que que veio? Meu Deus De novo, galera Meu Deus do céu, mano Eu vou entrar em depressão, cara Não é possível, mano Não é possível, mano Não é possível, galera Vamos soltar esse bagulho aqui Já peguei mais um aqui, mano Mas caralho, mano Se vim o vant de resposta Hoje de novo aí É foda, mano Se vim o vant de resposta Eu vou ficar puto, mano Na moral, velho Vamos ficar campeando aqui E esperar aquele vagabundo cair lá, mano Vamos, velho Dá uma coisa boa, velho Vamos, Treyarch Missile Restore Ah, não Ah, não Tá de brincadeira Não Tá de brincadeira Três Três Acho que foi um vant isso aí, mas Três, mano Vant de resposta e vant Não é possível, cara Não é possível Que uma coisa dessa Tá acontecendo, velho Peguei impiedoso aí, galera O cara tá detonando tudo Esse filha da mãe Vamos ver se a gente pega alguém aqui Caralho Não é possível, velho Meu Deus do céu, mano Vai, a gente vai pegar mais um, cara Pô, Treyarch Premia nós aí, Treyarch Pô, três seguidas é sacanagem, cara Eu tô ficando sem bala pra matar esses caras, mano Vamos tentar matar ele aqui, ó Matei Eu vou morrer aqui no respaldo deles Weavei Vamos camperar um pouquinho aqui Boa, não tinha ninguém mais, cara Que sorte Tamo com sorte, pelo menos, pra isso, né, mano Vai faltar um kill, cara Um kill, meu garoto Um kill, meu garoto Salva aí, ultimate Ó o cara camperando lá, galera Caralho, eu quero pegar mais um Mano, não é possível que vai acabar nessa história assim, velho Matei, chupa Peguei mais um, velho Vamos soltar aqui Pô, dá até pra pegar nuclear nessa sala aqui, mano Esses caras são ruins pra caramba Bom, não vou, mas não vou arriscar Tô 19 barra 1 O que que veio? Lightning Strike, beleza Não é o Eivivo antes de resposta Já tô feliz, cara Já tô feliz Vamos lá em busca de mais uma Vambora Ai Caralho Olha Ó o cara camperando Filha da mãe 20 barra 2 Beleza, né, cara Já pegamos aí 3 car package, mano Ou 2 Acho que foi 3, né Enfim É, foi 3, foi 3, foi 3 Ou foi 4 Bom, não sei, galera Não me lembro mais quantos Mas vambora Vamos tentar pegar o últimozinho aqui no finalzinho Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar, já sabe Deixa aquele like O favor é espelho da anugação do vídeo do canal Me deixa um comentário Vocês acharam desse episódio que veio Só O Eivivo antes de resposta, mano É impressionante, cara Como a minha Os caras falam Ai Eu pego o Dog Eu pego o Enxame Cara, eu não tenho sorte, galera Por que, mano? Me diz isso Tô Treyarch Por que que eu não tenho sorte Treyarch? Ajuda o tio mestre a pegar o Dog Treyarch Pelo menos a Fire não vai ser minha Que eu vou matar os dois aqui, ó Agora Ó o cara aqui Já não vou pegar minha Fire não nenhuma Já era Gameplay Acabou, galera 23 barra 3 Não deu pra matar tanto, né, cara? Porque a gente depende aí De esperar o Carpec de cair Isso aí enrola bastante Velho Hoje não foi meu dia, galera Realmente, cara E você que tá pedindo o Black Ops 2 Já deixa o seu like E eu vou me despedindo por aqui Beleza, galera? Falou Até mais E... Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí